É isso aí pessoal, mais um vídeo aí no canal, pessoal eu estou aqui Anadias, Anadias é a cidade aqui, faz parte de Alagoas, vou estar mostrando aqui a vocês essa praça aqui, para vocês terem um conhecimento, beleza? Vou fazer um pequeno registro aqui para vocês conhecerem também essa cidade. Aqui é uma árvore de Natal, bem bonita, como nós estamos no período de Natalino, sempre tem essas árvores aqui ó, muito lindo mesmo aqui, o clima de Natal representa, para o nosso Senhor Jesus. E a gente está aqui registrando mais um vídeo aí no canal para vocês pessoal. Bom, aqui praticamente é o começo, é uma cidade pequena. E a gente fazendo esse pequeno registro aí para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, mostrando aqui essa praça aqui em Anadias. E é isso aí, valeu pessoal, até o próximo vídeo que a gente vai gravar aí para vocês, tá bom? Forte abraço a todos, que Deus abençoe todos vocês aí do canal. E a gente vai gravar aí para vocês, mais um vídeo aí no canal, beleza? Beleza?